Fala meus amigos, saudações vascaínas, eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Maltino, se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, assim você não fica de fora das principais notícias do nosso amado e querido clube Vasco da Gama, beleza? Bom, e antes de dar as informações sobre o nosso Vasco da Gama de hoje, quero dar um recado muito importante para você que me assiste neste exato momento. Eu vou disponibilizar no primeiro link na descrição desse vídeo, um passo a passo, um treinamento completo para você estar tendo sua liberdade financeira em 2022. Você que sonha em trabalhar em casa, tendo tempo com sua família, com seus amigos, essa é a sua oportunidade. Você vai trabalhar apenas com o seu celular e com o acesso à internet. Você não precisa ter produto físico e muito menos saber de marketing digital ou essas outras coisas aí. Você vai aprender um passo a passo completo. Você vai aprender e aplicar e ter resultados. Então, é muito simples, basta clicar nesse primeiro link na descrição desse vídeo e vá mudar de vida em 2022. Bom, e agora vamos falar sobre as notícias do Vasco de hoje. Vasco acerta com o atacante Lucas Oliveira, destaque do Carioca. O jogador tem 21 anos de idade, o atleta atua pelo Bangu. O Vasco já tem acerto com o jogador e assinará contrato após o fim do estadual. As informações são dos jornalistas Emanuele Ribeiro, Fred Gomes e Marcelo Baltar, do GR. Oliveira é um atacante que pode ser meia, ofensivo ou ponta, função que ele exercerá no Vasco. Então, o Vasco já confirmou esta contratação, o Vasco já acertou com o jogador. O Lucas Oliveira é um dos destaques aí do time do Bangu, está sendo aí um dos destaques aí no estadual desse ano. Então, o Vasco optou por trazer esse atacante. Ele tem características de ser um ponta, joga como meio ofensivo também, mas ele vai atuar como ponta no Vasco da Gama nesta temporada. O jogador é jovem, tem 21 anos de idade, então ele jogará muito nesta temporada. Bom, e outro jogador que teve seu nome ligado ao Vasco foi o Elvis, mas o dirigente descartou sua saída. Segundo os companheiros do Papo na Colina, juntamente com o Carlos Belbert, entraram em contato com o vice-presidente de futebol, Werley Menezes, ídolo esmeraldino, negou ter sido procurado pela diretoria do Vasco. Elvis acumula passagens por Paraná, Botafogo, Tombense, América Mineiro, Criciúma, Figueirense, CRB, Oeste, Cuiabá e alguns outros clubes da Europa. Então, Elvis teve seu nome ligado ao Vasco, mas o dirigente do Esmeraldino, Werley Menezes, descartou a possibilidade do jogador ir para o Vasco. O Vasco nem procurou a diretoria do Goiás para saber mais informações sobre o jogador, foi só uma especulação da mídia, da imprensa e de outros portais de notícias que deram essa possível negociação, mas está descartada a possibilidade do jogador vir para o Vasco da Gama. Acho até uma boa o Vasco não ir a fundo, querer a contratação do Elvis, acho o Elvis um pouco acima do peso, ele não é esse jogador fininho, que corre muito, mas é um jogador que tem muita mobilidade em campo. É o Camisa 10 do Goiás, foi um dos principais jogadores na campanha do Goiás no acesso à Série A, então é um jogador que teve muito destaque lá no Goiás, mas acho que se o Vasco fosse a fundo nesta negociação e contratasse o Elvis do Goiás, acharia uma aposta e não uma contratação que venha para resolver os problemas do Vasco. Bom, e agora vamos falar sobre a partida de logo mais às 4 horas da tarde em São Januário. O Vasco enfrentará o Resende pela última rodada do Campeonato Carioca. O Vasco deve muito provavelmente ir a campo com o elenco reserva. Então o Vasco vai enfrentar o Resende com os jogadores em reservas, então vai ser um jogo aí onde o Nenê não vai jogar, possivelmente pode entrar no segundo tempo, o Raniel não vai começar como titular, quem vai começar possivelmente será o Getúlio, então o Vasco vai todo com o time reserva. Algumas peças que já estão no time titular vão jogar, mas a maioria será a reserva aí que vai enfrentar o Resende. E o Uri Lara vai jogar possivelmente como titular, Zé Gabriel vai jogar ao lado dele ali no meio campo, Matheus Barbosa tem uma possibilidade dele entrar no jogo, então o Vasco vai praticamente com o seu time reserva aí para o confronto diante o Resende pela última rodada do Campeonato Carioca, até para preservar os outros jogadores aí para as semifinais do Campeonato Carioca. Então a gente tem que o torcedor do Vasco ganhar mais um jogo hoje, passar aí um banho de água fria nesses jogadores do jogo contra a Juazeirense, o Vasco não vem jogando muito bem, não tinha jogado muito bem no primeiro jogo da Copa do Brasil e nem vem jogando bem no Campeonato Carioca, então é uma preocupação muito grande aí para os torcedores do Vasco. Então a gente espera que o Vasco faça um bom jogo em São Januário e que traga alegria a essa torcida maravilhosa aí, que quando vai ao estádio canta, incentiva os jogadores, mas muitas das vezes não acaba sendo recompensado. Bom, e essas foram minhas informações de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like, compartilha se gostar, então no primeiro link na descrição também deste vídeo, vou deixar aí um treinamento completo para você mudar de vida em 2022. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um bom domingo a todos e saudações vascaínas. Fui!